Fala galera, beleza? Nozimaster aqui, hoje a gente vai jogar o Pokémon em Flamed Red, usando somente Pokémons do tipo Gelo. A gente começou aí com um modo que não precisa grindar o IV, né? Tudo no máximo, o IV também não precisa. Então a gente começa aí escolhendo o Bulbasauro, né? Pokémon de planta, que daí a gente vai enfrentar os Pokémon de fogo. E tá aí o nosso inicial, Pokémon totalmente absurdo, né? O Snom. Toma aí quatro vezes pra pedra e pra fogo. E eu tenho uma cambada de Snom, por um motivo bem simples, que eu precisava que viesse com a habilidade, né? A habilidade certa, que é o que toma menos dano especial, toma metade só. Porque como dá pra ver, o Toshi que aí agora não toma nada pro meu golpe. Na verdade eu nem consigo bater nele, porque ele me dá one shot. Aí a gente consegue evoluir, né? A gente consegue evoluir com amizade, então é só ficar correndo que nem um maluco aí 15 minutos correndo. Dá pra evoluir numa boa. Mas agora evoluído, né? A gente consegue tancar, né? Porque é um Toshi que tá soltando o Ember, né? Não é pra tomar tanto dano assim. A gente tá com Leftovers também. Eu peguei alguns com os Mushelacks. Não sei se tá valendo, porque não era pra ter capturado, mas azar também. Eu achei que eu não ia conseguir passar. Então, na verdade, se não tivesse Leftovers, eu não teria passado ali. Bom, aí é só pra mostrar, né? Como é incrível a gente tá com Pokémon a mais. Só que um Roger enrola é o suficiente pra matar todo o meu time. Um pouquinho antes de chegar no ginásio ali, tem um Matinho que dá pra pegar esse Darumaka. E o Darumaka, ele tem habilidade Rustle, né? Ele causa bastante dano, mas ele tem 25% de chance de errar. Mas quando ele acerta, ele causa bastante, né? Então tá aí a gente conseguiu passar do treinador. Um treinador já é de pedra, já é um rolê grande pra passar. Imagina a do Brock, então como é que vai ser? Vai ser incrível, né, mano? Mas a Frostless, pra essa parte aí do jogo, bem no começo, é um Pokémon forte, né? Que ela tem bastante status. Então dá dano pra dar uma segurada aí. Bom, eu tive que começar com o Darumaka. Dei uma bufada ali, né? O Aron bota Stealth Rock, que é horrível pra nós, né? Super efetivo. Mas aí o Rustle, ele funciona no Dynamex, né? Aumenta o nosso dano ali, consegue causar bastante até. Botei ali o Hail também, né? Pra dar um danozinho a mais. Aí o Dweeble, Rock Blast causando bastante. A gente tá com o Dynamex e quase morreu. Consegue levar o Dweeble. O Omanite, ele é mais rápido, leva no Essence Power. Bom, deu pra ver que eu perdi metade da vida, né? Pro Tough Rock, que ele é quatro vezes efetivo. Aí eu tentei paralisar o Omanite, né? O Struggle Bug, ele baixa a Especial Ataque. O Omanite tá batendo com o Ataque Especial, mesmo sendo de pedra, né? A gente consegue ficar vivo com esse Max Rock Fall, por causa da nossa habilidade, por a gente ter baixado o Especial Ataque dele. Então, mesmo tomando quatro, era pra tomar quatro X, né? A gente tomou essa metade. Então, deu pra segurar aí. Então, Leftover, você tá fazendo a boa. Conseguiu matar o Omanite aí. O Geodude, o Icewind, precisou critar pra levar ele, né? Se não, acho que não levava. O Tyrant aí, super efetivo. Ele é dragão, consegue levar. O Onix. Bom, o Onix perdemos, né, cara? Se o Onix não vai ficar vil, tem Sturge. Não, mentira, ele não tem. Esse Onix não tem Sturge, nem pra isso serviu. Se tivesse Sturge, ele tinha matado. Mas, então, agora a gente passou. De nada, de nada de pedra, né? Absurdo. Então, agora a gente tem mais um aí, que é contra o Barry. Ele começa com Pokémon de planta, né? Vem de boa de levar. Usou um Liste Seed ali, mas a gente tá se curando no Leftovers. O Priplup, a gente não consegue bater nele com praticamente nada. Então, só soltei um Stun ali e troquei. Aí, também, eu tô com dois Leftovers, né? O Darumaka também tá com um. Então, dá pra bater com um Bite ali, né? Tá dando um danozinho bom. Quando acerta, né? Porque o problema do Darumaka é que ele não acerta no começo. Se quiser ele evoluir, é desse jeito aí. Starável com Intimidate, mas se pegar o Avalanche mata. Porque ele dá muito dano, cara. Esse bicho dá muito dano. É muito forte. Aí, depois de terminar a batalha contra o Barry, bem de boa. Aí, tem uns Pokémonzinhos novos, né? Pro time. A Maura. Tem mais alguns também que eu peguei. Então, tá aí o Fledger com um golpe de fogo super efetivo ali. Mas, a gente dá 4x nele também, né? A Maura. Então, não é tão absurdo assim. Mas, qualquer Pokémon de fogo já me dá um medo, já. Porque o meu Pokémon mais forte toma 4x, né? E, bom. Agora, a gente tem o Bolota. É o Esfiel, né? O Esfiel com habilidade Tickfetch. Eu tive que fazer o mesmo rolê que eu fiz com o Snow, né? Ficando usando a Dex Nave ali pra vir com a habilidade que eu queria, né? Ficar resetando. Mas, daí, agora eu tô com um Pokémon bom pra resistir o golpe de fogo, né? Aí, o Bibarel. Cara, eu tenho que ficar com medo de um Bidufe de Bibarel, cara. Porque se tem rollout, dá muito dano no meu time, cara. Se deixar ele estacar o rollout, ele leva o meu time inteiro. Mas, aí, a gente consegue levar aí o Bell. Não deu pra fazer a batalha de boa. E, agora, a gente tá com um Pokémon a mais aí no time, né? Quer dizer, a gente tá com bastante Pokémon, né? Mas, o mais importante aí agora é o Vulpix de Alola, né? Que ela bota o Hail. Eles dão muito dano com o golpe de água aí na chuva. Então, ó. É bem importante tirar essa chuva aí. Aí, tá um Pokémon totalmente tank, cara. É muito difícil de dar dano nesse bicho, cara. Mas, aí, eu baixei bastante o ataque dele, né? Pra ficar... Cara, é uma sacanagem isso aí, cara. Lendo os dois se dar dano. Olha isso, cara. Mas, aí, eu baixei o dano dele, né? Pra conseguir trocar. A Sneasel tem Rony Claus, né? Consegui buffar um pouco o meu ataque. O problema é que eu perco a speed fazendo isso, né? A frente de ataque não tá causando muito, né? Mas, bom. É o que tem pra hoje. Não tem super efetivo pra causar no bicho. Uma gritada ali deu uma ajudada um pouco. A gente consegue levar. E a gente tá com speed baixa, né? O problema é tomar o outspeed pra ser Starm. Ela tem Power G, mas... O Andara Max a gente consegue tankar. Dá pra levar, né? A Starm é um Pokémon que tava matando todo o meu time. Porque o Power G dá muito dano. Aí, o Pelipper, né? O Atropos na chuva dá muito dano, cara. Muito dano. Por isso que eu deixei a Vulpix viva aí pra botar o Hail. Tirar essa chuva aí, porque não dá dano demais. Também eu não tenho nada pra bater no Pelipper, né? A Vulpix tá servindo só pra botar o Hail, cara. Então, até deu um dano bom. Não é porque ele ficou... Me deixou vivo ali com um de HP. Deu pra bater mais de uma vez ali. Para o Arabeen. E por ele ser voador, ele toma neutro, né? Pra gelo. Então aí a Frosless pra finalizar, né? Para o Arabeen. O Frogadir aí é bem chatão também. Mas o Water Pulse a gente tanca de boa, né? Porque a gente toma metade do dano pra golpe especial. Então a Frosless tanca ele muito de boa. Tá baixando o ataque especial dele ainda aí. Então, deu pra levar sem praticamente tomar dano. O Bibarel, como eu disse, né? Ele se bufou, cara. O Bibarel começa a bater com o Rollout e não tem quem segura, cara. Tenta abaixar um pouco o dano dele. O Feather Dance baixa dois estágios, né? Por sorte, ele não atacou. Mais um Feather Dance nessa. Aí ele tá batendo com um golpe normal. Max Strike. Ele não tá tirando nada, gente. Baixou tanto o dano dele que ele não consegue dar dano mais. O problema é quando o Krita, né? O Krítico ignora a mudança de status. Então ele ignorou tudo que eu baixei dele aí. Mas a gente consegue levar na sacanagem aí. Deixando ele com Paralyze. Batendo, ele não consegue causar muito dano. Dá pra levar. Agora a Carvanha Struggle Bug é super efetiva. Lembra que o bicho é rápido, né, cara? Tomei um Flip Turn ali que ele tô ainda. Então não teve como tancar isso aí. Aí eu mandei a Maura pra finalizar a Carvanha. Tomou um Flip Turn. Mano, olha o dano disso, cara. Tá certo que é super efetivo, né, mano? Meu Deus do céu. Bom, o bicho tá com Speed Boost. Nunca que eu vou bater antes, né? Então não foi suficiente. Aí eu mandei o Spheal. O Spheal não tem como causar muito dano. Eu também imaginei que ele não ia me causar muito dano assim. Também deu pra levar ali no Body Slam. A Batalha da Misty deu um pouquinho de problema. Mas com a Vulpix no time é bem de boa. Tem uma Batalha contra a Mei. Agora ela começa com o Cumbuskin. E bom, com o Cumbuskin eu tancava antes porque ele batia golpe especial, né? Agora ele tá batendo com golpe físico. Então tem que ser aí o Spheal pra tankar. Toma bem menos. Bem menos dano, né? Não toma nada de dano pra esse Flame Shard. Então a gente consegue levar o Cumbuskin numa boa aí. Multifly não é um Pokémon forte, né? A gente ainda tem golpe de gelo pra dar bastante dano nela. Deve ter tomado esse Attractive. O Air Cutter tá causando bastante dano. Não foi o suficiente pra levar numa. Acabou ficando vivo ainda. Mas o Sniss é um Pokémon rápido, né? Consegue atacar primeiro aí. Há um Skitch. Também outro Pokémon aí que não é muito perigoso. Deu um Charme ali. Baixou bastante meu dano. Mas mesmo assim morreu. Há um Shulax. É só ter um ataque físico forte, né? Um atacante físico pra bater. Que já dá pra levar ele de boa. Ele começou a se buffar. Eu não tô dando muito dano, né? Eu comecei a achar que ia vir um golpe perigoso. Ele deu bastante dano, cara. Ainda bem que é um Munchilax, né, cara? Se fosse um Snorax tinha dado GG no meu time aqui já. Eu acho que ele tem Tick Fat, né? Porque eu não causei nada de dano ali com o golpe de gelo. Agora sobrou o Avisar. O Avisar aí é só bater com o golpe de gelo que ele já cai. Então deu pra passar da meia aí de boa. Aí eu usando a Dex Nave, né? A Dex Nave deu uma bugada. E eu usei tanto essa Dex Nave, cara, pra pegar Pokémon com a habilidade que eu queria. Mas tem mais uma batalha aí contra o rival. Ele começa com o Fletcher. Eu comecei com o Pokémon errado dessa vez, né? Até pra ver que eu fiquei parado pra pensar ali com o que que eu bati. Mas ele não me bateu com o golpe de fogo. Não entendi por que também. Tá usando o Rust, tá tentando se curar aí. Então eu continuei batendo também. Ele não me atacou. Eu continuei mandando o golpe. Ele ficou baixando a defesa dele. Uma hora ele morreu. Aí contra o Charmeiro, né? Já mandei aí o... Já mandei um stun. Ele conseguiu errar um Fire Fang, né? Que 5% de chance de errar. Ó, o próximo ele acertou. O próximo deu bastante dano. Aí eu mandei o Exfil. Ele trocou pro Bibarel. Bibarel tanca, né? Golpe de água. Só que eu ensinei Super Fang, né? Metade do dano ali é bastante. Consegue causar bastante dano ali. Aí a Vulpix consegue finalizar o Bibarel. Acabou tomando o Dragon Rage ali do Charmeleon. Tem um Metang, cara. Um Metang no rolê aí. Metang usando o Take Down, cara. Ó, o Super Fang causa bastante, né? Bom, é metade da vida, mas o Exfil é um Pokémon tanque, né? Que é difícil causar metade da vida qualquer um desses Pokémon. Então o Super Fang ajuda bastante. E o Brine, quando o Pokémon tá com metade da vida, ele dá mais dano, né? Então é um combo que tá funcionando, né? O Super Fang e o Brine. Vamos partir com a batalha aí contra o Surge. Começa com o Vikavolt, que é um Pokémon forte, né? Já começa metendo a Dynamax, cara. Já começa sem brincadeira já, velho. Comecei com o Vulpix. Soltar um Hail ali. Aorabin não deu nada de dano, né? Tomei um Max Overgrowth. O jogo deu até uma crachada. Chegou até a me dar uma bugada ali quando tomei esse golpe. Mandei a Frostness pra tancar, né? O Bug Bus causa bastante aí. E a gente consegue segurar o golpe especial um pouco melhor, né? O problema é que baixou o nosso Special Attack. Então não deu pra causar muito dano agora no Bug Bus. Baixou o Special Attack de novo. Aí trocou pro Rotom, né? Rotom de fogo, né? Então eu tive que trocar um Pokémon ali que derrete só de chegar perto de qualquer Pokémon de fogo. Um Overheat aí, pra ver. Causou bastante dano, cara. Eu tenho o Tick Fat. Ele causou bastante dano no Cialel. Aí o Eo Whisper errou. O Brine tá dando um bom dano. Tacou com um Shock Wave, né? Super efetivo. Ainda bem que é um Shock Wave, cara. Acho que o Grop não é muito forte. Então deu pra segurar. Bom, o Raichu é rápido. Bate forte. Não teve como. Ele tá com um Life Orb ainda. Então botei um Pokémon ali que segura, né? Ataque especial. Tá tomando bastante ainda, né? Mas deu pra causar bastante dano nesse Raichu. Tancou mais um Thunderbolt. Deu pra levar. O Golem eu preciso levar de uma vez. Porque golpe de pedra com uma gema ainda, né? 4x. Não tem o que fazer. O Sneasel é rápido. Finalizou o Golem. Sobobica Volt, né? E o Sneasel consegue levar também. E esse Electrode é absurdo. Cara, ele arrou o golpe. Nem sabia que esse golpe errava. Que é o golpe Signature Move, que é só ele que tem. Ele tem uma gema ainda. Aí a gema dele é ativada. De Grass. Deu muito dano, mas o Sneasel ficou com 2 de vida, cara. É um milagre, cara. Se não fosse isso, eu acho que eu não tinha levado esse bicho. Porque ele consegue dar muito dano, cara. O Stunfisk. Bom, agora também Avalanche trabalhando bastante aí. Deu ali um Clutch ali no Electrode. Se não fosse aquele 2 de HP, acho que nem tinha passado. Tem o Piloswine, outro Pokémon que precisei da habilidade, né? O Ticfete dele também. Eu peguei bastante Pokémon. A maioria eu acho que eu nem vou usar depois. Porque Pokémon que é em Monotype, tu usa só um tipo. Por exemplo, aí o Urso é só de gelo. Não é tão útil como usar um Pokémon com 2, né? Duas tipagens diferentes. Bom, aí dá pra ver que eu não tenho com o que causar dano no Impolion. Agora eu mandei a Vulpix, né? Eu tenho Flash. O Flash nesse jogo, ele é Electro. Deu um bom dano ali no Impolion. Mas dá pra levar o Impolion. A Skarmory é um Pokémon um pouco tanque, né? Mas agora eu tenho o Aurora Veil só na Frostlass. Eu não tenho o Aurora Veil na Vulpix ainda. Acho que ela não aprende pro Level Up, né? Eu só consegui ensinar depois. É um Mega Heracross, causando um milhão de danos. Cinco vezes bateu no golpe. Santichuru tomou 4x aí pro Coast Combat, né? Foi de base. Eu tenho o Fire Punch. Fire Punch causa bastante ali, deu pra levar. O Zerad também, né? Só dá ali um Fire Punch, um Avalanche. Qualquer um dos dois já leva. Bati com o Avalanche e levou. Aí saiu a batalha contra o Barber. O Barber não tá sendo tão difícil. E agora a gente chega em Celadon, né? Tem aí mercado cheio de negócio pra comprar. Já mandei logo três Pedras de Gelo, que eu nem sabia que tinha Pedra de Gelo no jogo. Acho que é da geração 7. Aí já evoluímos três Pokémons, né? Os três precisavam de Pedra de Gelo. Agora o time tá mais absurdo, né? Porque a Lola Nine Tales é bem mais forte, né? Aí também tem o NPC, né? Que troca as natures. O NPCzinho de lei. No Game Corner aí vende o Ice Beam. Vende algumas outras TMs, né? Pra ter um golpe melhor que o Aurora Beam que eu tô usando. Aí a gente já evoluiu o Walrein. Partiu pro Ginásio da Erika, né? Começa com o Tortera. A Tortera toma 4x pra gelo. Foi com Deus. Deu mais e causa bastante dano aí por causa da Gema, né? Mas a gente tem 100% de acerto com o Blizzard no Hail. Então a Lola Nine Tales aí causa bastante dano, né? A Sunflora é um Pokémon de fogo e grass nesse jogo. E ela põe o sol quando ela chega, cara. Ela tem um golpe de prioridade também. É um Pokémon bem forte. Se não fosse o Walrein, acho que eu não passava dela, assim. Não tancava. Porque mesmo com o Tickfetch tá tomando muito dano, cara. Aí eu botei um Max Gazer, né? Botei a chuva aí pra tomar um pouco menos de dano. Depois que ela botou o sol de novo, aí eu botei o Hail pra tirar o sol. Aí deu pra levar ela ali, Gante. Tomar bastante dano aí também. Falei, cara, o Blizzard no gelo aí é muito dano, velho. Não tem como, tá? O Blizzard acertando 100% é muita sacanagem. Aí até o Grote com o Lid Bomb, né? Troquei ali pra não tomar um super efetivo. O Bug Bust causa bastante, mas também é um golpe de pedra, né? 4x. Aí não tem o que fazer. Ah, o Blizzard finalizou. Deu pra derrotar a Erika de boa, né? Não esperava que fosse um ginásio difícil também, né? A gente é super efetivo contra. Aí tem mais uma batalha contra a Mei. Essa eu nem tava esperando. Deu pra ver que eu nem curei meu Pokémon. Mas a Beautyfly aí já caiu no Ice Beam. O Anossauro um pouco mais tanque, né? Segurou um. Acabou levando ali porque eu tava com pouco HP. Mas aí a Ninetales finaliza. Agora um Glaceon. Eu não tenho muito com o que bater. Eu tenho um Nest Plot ali, né? Agora ela tá causando até bastante dano. Blizzard não vai errar, né? Porque tá no Revo. Mas o Dezoglin leva em duas. O Mochilax é um pouquinho complicado bater com o especial, né? Mas não é o Snorlax também, né? Ele não vai tancar tanto assim, né? Dá pra levar ele numa boa. Dois Blizzard ali. Um Dezoglin leva ele. A Skitch aí. Cara, não sei por que tem um Skitch ainda, cara. Tomou um Blizzard só. Agora o Blaziken. Blaziken tomou ali uma só e já caiu também. Mas então é isso aí. Depois a gente já vai partir aí pra cima do Giovanni. E até a próxima.